Música Aconteceu ontem a última etapa do circuito Ostras, depois das edições da Lagoa do Iriri, Costa Azul e Praça da Baleia Foi a vez da Praia do Centro receber a prova, a nossa equipe esteve por lá para conferir e você vai assistir agora, veja Antes da largada, a preparação, tênis ajustado e muito aquecimento O mau tempo e a forte chuva que caiu sobre a região não fizeram com que os competidores desanimassem Até o super-herói esteve presente Sempre em todas as corridas, em todos os eventos esportivos, a gente está sempre aqui marcando justamente a presença e participando, se interagindo com todo mundo aqui Quase mil pessoas participaram desta edição Nessa etapa, os atletas passaram por boa parte de Rio das Ostras Com a novidade, a meia maratona de 21 quilômetros, os corredores tiveram como cenário várias praias da cidade, fechando o circuito com chave de ouro Uma prova muito boa, boa de correr, percurso bom, e só tenho a agradecer a toda a organização da prova Gente de todas as idades, de todos os tipos, buscando sempre uma forma de se superar Essa equipe, por exemplo, é composta apenas por atletas que fizeram cirurgia bariátrica e seguem na busca por uma vida mais saudável Eu tinha 165 quilos, graças a superação e determinação de todos nós juntos Conseguimos hoje, graças a Deus, atingir um peso ideal E estamos aqui, a nossa equipe aqui, a equipe do Michel Menezes, prontos para mais um desafio nesse dezembro, finalizando a nossa última corrida do ano Não dá para esquecer da criançada, que fez bonito e mostrou que para a prática de esporte não tem idade Eu gosto muito de correr Ah, lembram do flash do início da matéria? Então, acabou que ele não foi tão rápido assim